E aí galera, vamos testar aqui um produto pretinho desenvolvido agora Acabou de sair do forno É um pretinho que vai revolucionar Pelo jeito aqui, vamos fazer o teste aqui agora, primeira mão O carro aqui tá sujo, sem lavar, né? Vamos testar o pretinho aqui agora Faça a aplicação Pelo primeiro contato aqui, vamos testar Seca rápido, pelo que eu tô vendo Já tô gostando do resultado hein galera Vamos ver aqui hein, depois que secar direitinho aqui vamos ver hein Desenvolvido pela NASA esse pretinho hein galera O pneu tá sem lavar hein Vai, só bota na fila fi Desce aí Tá Tá Tchau 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 Tchau